Segundo pesquisadores, o impacto do asteroide com a Terra aconteceu no sul de Laos, país do sudeste asiático. Um estudo apresenta evidências do local onde um asteroide teria atingido a Terra há 789 mil anos. Os pesquisadores apontam que diversos esquícios do corpo celeste foram encontrados espalhados pelo sudeste asiático, mas que a cratera correspondente ao impacto foi localizada no sul de Laos, país da região. Conhecidas como tectites, as rochas negras de vidro com dimensões de até alguns centímetros formadas após o impacto do asteroide se espalharam até Madagascar, na África e Antártica. Esses materiais são recentes o suficiente para ainda serem visíveis em muitos lugares e ajudaram os pesquisadores a mapear o local da colisão. Isso porque processos geológicos acabam enterrando as principais evidências de casos do tipo. Foram décadas de buscas pela cratera. As informações são da EFILCience. As informações são da EFILCience.